Tu achas que sou uma selvagem e conheces o mundo Mas eu não posso crer, não posso acreditar Que selvagem possa ser Se tu é que não vês em teu redor Tu pensas que esta terra te pertence Que o mundo é um ser morto, mas vais ver Que cada pedra, planta ou criatura Está viva e tem alma, é um ser Tu dás valor apenas às pessoas Que acham como tu sem se opor Mas segue as pegadas de um estranho E terás mil surpresas de esplendor Já ouviste-o logo evando no luar azul Oh, porca riolince com desdém Sabes vir cantar com as vozes da montanha E pintar com quantas cores o vento tem E pintar com quantas cores o vento tem Vem descobrir os trilhos da floresta Provar a doce amora e o seu sabor Rolar no meio de tanta riqueza E não querer indagar o seu valor Sou a irmã do rio e do vento A garçal outra são iguais a mim Vivemos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim Que altura a árvore tem Se derrubares não sabe ninguém Nunca ouvirás um lobo sobre a lua azul O que é que importa a cor da pele de alguém Temos que cantar com as vozes da montanha E pintar com quantas cores o vento tem Mas tu só vais conseguir esta terra possuir Se a pintas com quantas cores o vento tem Boas, muito obrigada por terem visto o vídeo Se são novos aqui, o meu nome é Catrox E sejam muito bem-vindos ao meu canal Espero muito que tenham gostado da minha cover De quantas cores o vento tem Do filme Pocahontas A gente sabe os problemas históricos que este filme tem Mas esta não deixa de ser uma canção Com uma boa mensagem Que eu acho que encaixa bastante bem Com o que se está a passar no mundo hoje em dia E é muito importante ouvir e interiorizar Eu não tenho conhecimento Nem sou de longe a pessoa indicada Para falar sobre estas coisas Este canal é, na sua essência Um espaço para vos divertir um pouco E tirar a vossa cabeça das preocupações Mas elas são importantes E eu vou tentar deixar links úteis na descrição E só espero e peço acima de tudo Que se mantenham seguros Tenham compaixão uns pelos outros E apoiem as causas certas Portanto, com isto tudo dito Espero então que tenham gostado do vídeo Se quiserem subscrever para ver mais Às sextas-feiras Podem fazê-lo no botão aqui em baixo do vídeo E espero então ver-vos para a semana Portanto, até lá Uma grande beijoca Fiquem bem E tchau